Olá, mãe. É só o começo da Era Nave. Olha aí, chegamos na Era Nave, porra! Tá chegando a nossa, porcão! Vamos, Brasil! Porra, era isso que nós queria, cara. Olha aí. Fala que chegou, cara. É a Era Nave, porra! Vou cravar aqui, é, Gal. É, não é? É. Olha! Como a gente estava esperando pela Era Nave, cara. É um sentimento muito grande, a nossa confiança aumentou muito. É, a gente estava com muito nervosismo na Nave, mas a gente conseguiu. Estocolmo, uma vez mais, faça um sujo para o seu PGL Major Estocolmo. Pelo barulho, pela união sinistra aí, Ucrânia-Russa, Nave, tá aí, ó. Que isso, Dodd Banks, hein? Aí. O Bumbla quer falar mais. Eu preciso falar mais uma coisa. Silêncio. Minha namorada está agora em Moscou. Eu sei que minha namorada está em Moscou, assistindo isso. Você me casou, Lika? Olha, ele pediu a namorada de Ricardo Levento! Olha ele, cara! Olha! Olha! Isso é estranho para fazer isso.